Olá, eu sou Maria de Fátima Rosolém, atuo na área de Sistema de Energia do CPQD, na área de Armazenamento, há 32 anos. O principal motivo que me fez entrar na área de Ciência, eu descobri isso na minha, quando eu estava fazendo colegial, que desde que eu estudava e gostava muito da área de Exatas. Então esse foi um dos motivos que me fez engrenar na área de Ciência. Eu me sinto muito orgulhosa de estar até no momento nessa área, porque é uma área muito interessante, tem muitas oportunidades de aprendizado, muita coisa para descobrir. E o principal, eu amo o que eu faço, então a gente tem que se encontrar no trabalho, é um trabalho muito gostoso. E eu gostaria assim de, para as pessoas, para as meninas que tenham vontade de entrar nessa área, quero deixar um recado que tem muita coisa para fazer, muitas oportunidades. Acreditem, vão atrás do seu sonho, isso é importante. A gente fazer uma coisa que a gente gosta, porque aí é uma coisa, é uma delícia, não é um trabalho, é uma delícia. Então, vão atrás dos seus sonhos e se for essa área, essa área é muito, muito legal, tem muitas oportunidades. Um abraço. Oi pessoal, eu me chamo Agatha Moreira, eu sou engenheira eletrônica e de telecomunicações, graduada pela Unesp de São João da Boa Vista. Eu estou atuando na área de Sistemas de Energia do CPQD há quase 3 anos. Eu iniciei a minha experiência na área da pesquisa ainda na graduação, quando eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica. Por isso, eu gosto de pensar que, na verdade, a ciência aqui me convidou para trilhar suas caminhas. Logo após, eu pude iniciar o estágio no CPQD, o que me proporcionou a experiência de atuar em pesquisa como carreira. A possibilidade de produzir soluções inovadoras desde a sua raiz e vê-las tomar forma como produtos finais, capazes, portanto, de transformar processos e padrões, foi o que me incentivou a seguir minha carreira na pesquisa científica. Como uma mulher na ciência, eu sinto que eu estou ajudando a abrir o caminho para novas mulheres cientistas. Porém, temos que nos lembrar de que é necessária muita energia e iniciativa para defender tudo o que já foi conquistado por nós e seguir em frente, em busca de uma sociedade mais igualitária. O meu desejo é que as meninas sejam inspiradas desde cedo a perseguirem qualquer carreira na qual elas tenham afinidade. Quando conseguirmos agrupar todos esses talentos, teremos um avanço na ciência pura. Aquela que é feita sem distinção de gênero e se enfocada na maior participação de profissionais capacitados, interessados e envolvidos na sua evolução. A ciência é apaixonante. Não permitam que os obstáculos as impeçam de viver as alegrias e descobertas proporcionadas pela atuação em um ambiente que está em constante transformação. Trabalho na gestão de projetos RISI desde 2010, atualmente na DSTC. Formada em ciência da computação, sempre trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, em projetos de desenvolvimento tecnológico, em comunicações e tecnologia de informação. Começando como desenvolvedora de software, depois analista de testes e finalmente migrando para a gestão de projetos. Poder atuar no desenvolvimento de novas tecnologias dá orgulho e satisfação. Por permitir alavancar indústrias e empresas nacionais, que levarão esses resultados para o bem-estar da sociedade. A atuação das mulheres na ciência traz, além da contribuição técnica, um toque especial dado o seu talento natural em lidar com pessoas e emoções. Muitas mulheres vêm contribuindo muito para a melhoria da ciência. Mas, existe muito mais a contribuir, desde que as meninas sejam encorajadas desde pequenas, mostrando que existem oportunidades de atuação e que elas serão capazes de vencer os desafios se não desistirem ao longo do caminho. Oi, meu nome é Natália. Eu sou engenheira de telecomunicações. Sou formada pela Universidade Federal de São João del Rey. Eu trabalho no CPQD desde maio de 2018 e, desde então, eu pude atuar em projetos de pesquisa, em projetos de desenvolvimento de rede sem fio. Eu trabalhei com a tecnologia 4G, 5G e, recentemente, no ano passado, eu iniciei um projeto de pesquisa de rede 6G. Eu pude observar, nesse tempo que eu estou no CPQD, que é uma empresa que, além de permitir, incentiva os seus funcionários que desejam seguir e participar do mundo científico a trabalhar nesse meio. Então, nesses anos, como colaboradora, eu pude atuar no desenvolvimento de artigos científicos, artigos desses que têm temas relevantes para o cenário que nós estamos vivendo atualmente, que têm temas como as redes 5G e também para os cenários futuros da rede 6G. Então, eu acho que é importante a gente poder falar sobre o papel da mulher na ciência. A gente está chegando, acho que no dia 11 de fevereiro, o Dia Internacional da Mulher na Ciência, e, hoje, as mulheres têm um papel expressivo na história, no meio científico, mas, ainda assim, nós somos menos que a metade nesse meio. Então, eu acho que é muito importante a gente poder estar incentivando as mulheres a participarem no mundo científico, seja na área de tecnologia, seja na área da saúde, seja na área que for, mas que as mulheres possam estar buscando o seu espaço e que a gente possa estar sempre incentivando umas às outras e também incentivar as nossas crianças, as nossas meninas a buscarem o seu papel, a buscarem o seu lugar, seja ele onde for, e também na ciência. Olá, meu nome é Jéssica, eu trabalho no CPQD faz sete anos e cinco meses, trabalho na plataforma de comunicações ópticas, especificamente na área de fotônica integrada. Meu interesse pela ciência começou desde a escola, eu tinha muito interesse nas matérias de matemática, física, química, e sendo assim, eu decidi fazer minha graduação na física, aí que veio mais curiosidade sobre aprender os fenômenos físicos, a parte teórica, a parte de simulação, a parte dos experimentos, e assim foi que decidi fazer o mestrado e o doutorado também. No dia de hoje eu vejo que as mulheres que fazem ciência ainda sofrem o preconceito, a diferença de condições. Além disso, muitas pessoas pensam que o fato de ser mãe não é compatível com ser mulher da ciência. Na minha experiência, eu sou mãe e consigo fazer ciência. E eu queria deixar meus parabéns para todas as mulheres que fazem ciências e muito obrigada.